E vamos, e vamos, e vamos Tudo bom, assim, tudo bom E contamos, e contamos O que vai ser? 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 É o seu aniversário Vamos festejar os amigos Receber Felicidades, amor no coração Que a sua vida seja Seguindo assim, a moção A cidade não dá, o que é hora de cantar Agora estamos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Parabéns Parabéns O que vai ser?